Bom dia pessoal, meu nome é Renan, vou apresentar as melhorias dos últimos 15 dias que a Águia desenvolveu. A primeira, na semana passada, foi feito desenvolvimento na duplicata pagar do campo desconto comercial e desconto financeiro. Então, devido a essa separação do campo de desconto apenas na duplicata pagar, a gente teve que fazer a criação do parâmetro de receita financeira para gerar o PIS e COFINS quando o usuário achar que deve gerar escrita documento para esse valor do desconto comercial. Então, ele fica aqui embaixo, está grifado em vermelho, desconto comercial, e vai subir em default na versão. Então, se o usuário achar, o departamento fiscal dele, achar que é necessário gerar escrita documento de PIS e COFINS sobre esse valor, ele vai ativar o parâmetro aqui, informar as alíquotas, e se ele quiser também separar as contas contábeis, ok? A outra melhoria que nós fizemos, a gente desenvolveu o CEF Pernambuco dos documentos fiscais. Então, o CEF Pernambuco, ele é dividido em dois arquivos, ele tem o CEF Apuração e o CEF E-DOC. O Apuração, que a gente fez recentemente, ele é só com as informações da apuração do imposto. E o E-DOC, ele lista todos os documentos fiscais, cupom fiscal, nota fiscal eletrônica, todos os documentos fiscais. Então, são dois arquivos. Então, esse último que nós fizemos, nós fizemos, foi o detalhe dos documentos fiscais. Então, não muda muita coisa. Lá na tela de Exportações e Arquivos Estaduais, vai aparecer a opção para ele, CEF E-DOC de Pernambuco. Aí, ele vai selecionar as informações de loja, finalidade do arquivo, prazo e a competência da apuração e colocar geral. Dentro, o programa também de importação, ele é diferente. Então, tem o E-DOC e o de apuração. Então, esse daqui, ele vai ter que baixar o programa, fazer a importação do arquivo e colocar validar. Uma outra diferença que tem do CEF E-DOC, que ele não tem nenhum, depois da validação, ele não tem nenhum tipo de conferência dos valores apurados, porque isso ele faz um CEF apuração. Aqui, ele só faz a importação do arquivo, faz a validação, assina o arquivo e transmite. Então, ele não tem nenhuma forma de visualização para comparar com o valor do ICMS apurado, só pelo CEF apuração. Continuando, na semana, na outra review, nós também apresentamos o cadastro do modelo da DRE. E aí, nesses outros 15 dias, a gente fez a emissão utilizando o cadastro. Então, só para relembrar, o cadastro, ele é feito lá no menu contábil, cadastro do modelo da DRE. Ele pode cadastrar todos os modelos que ele achar necessário, tanto conforme legislação ou conforme gerencial, como ele quiser. E para fazer a emissão, ele vai no mesmo menu que ele emite a DRE hoje. Então, aí a gente criou um campo, modelo DRE. O padrão é como ele já emite hoje. E os modelos que ele cadastrou lá naquele menu, vão aparecer todos eles aqui para ele. Aí, conforme ele achar, preciso emitir uma DRE sintética, analítica, gerencial, ABC, conforme ele colocou o nome, vão aparecer todos aqui. E aí, ele faz a emissão dele. Eu vou mostrar o padrão, que continua a mesma coisa, melhor, o padrão, então, a observação, que vai sempre aparecer ele como default. E quando ele quiser selecionar o dele, aí ele seleciona, nesse caso aqui, eu coloquei o DRE sintético. Então, esse modelo aqui, eu criei lá anteriormente. Então, aí apareceu. Criei todos esses grupos e vinculei as contas. Então, saiu no modelo que eu queria. Receita operacional, dedução e os valores. E sempre aqui embaixo, no lucro ou prejuízo, vai sempre ser igual do modelo padrão. Não vai ter nenhuma diferença. É só conforme o modelo que ele criou. É isso. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Adriano. Vou apresentar para vocês as melhorias e novidades distribuídas para o equipe Navegantes nos últimos 15 dias. A primeira novidade foi a criação do inventário parcial para lojas que são CD com endereçamento logístico. O objetivo é facilitar a criação, igual num inventário geral, é tornar ele fácil de ser feito e, ao mesmo tempo, detalhado. Aí, a gente refiz a nova tela aqui. Então, essa é a tela de criação de inventários. Então, a única diferença do inventário normal para esse inventário parcial com endereçamento logístico é que aqui são só listadas lojas de CDs ou operadores que tenham o endereçamento logístico ativado. Aí, prosseguindo, serve a mesma lógica. Então, ele pode incluir um produto específico e ir jogando pela parte da árvore. Aqui eu vou dar um exemplo de como ele usaria esse inventário. Imagine que você vai contar um café, por exemplo, num galpão desse tamanho e você não sabe onde ele está. A ideia do inventário parcial com endereçamento logístico é porque ele já fez um trabalho anteriormente de endereçar todas essas mercadorias. Então, o sistema já tem onde estão essas mercadorias e quando você quer inventar, o sistema vai criar. Você precisa contar esse café, por exemplo, nesses endereços aqui. Aí, a auditoria desse inventário é diferente do inventário normal, não é feita para aquela telinha de inventários, é feita aqui em logísticas, em auditoria de inventário logístico. Aí, ele busca o inventário já criado e é assim que ele entra, é diferente também do inventário normal. Em vez de informar o número de lojas, ele informa o número do endereço. O endereço que eu vou ter que coletar, ele informa o endereço, o número dele e posteriormente ele informa o jeitinho e preenche as informações do produto. Data de validade, quantidade, pallet e assim por diante. A outra melhoria que a gente fez agora tem a possibilidade de informar o número do pedido na criação de acordos e transferências do comercial para o financeiro. Então, aqui em acordo comercial, você pode informar o número do pedido também, não é obrigatório, mas aí se você quiser, esse acordo foi gerado a partir do pedido, conforme o pedido XPTO e na parte de transferência também. Aí, juntamente com essa melhoria, também foi criado agora dois novos filtros na conta comercial, a analítica, que o usuário consegue agora filtrar movimentos a partir de um produto, filtrando sua descrição e código interno e o número do pedido também que ele já tem. Isso vale para os acordos gerados, como os pedidos gerados a partir de nota fiscal também. A gente fez a importação de tabela de preço, o objetivo é facilitar o preenchimento dos custos na negociação de compra para os fornecedores. Então, a partir de quando você clica na consulta de pedidos aqui, já tinha essa tela de edição de tabela de preço. Essa era a versão antiga, onde você via o fornecedor, os produtos, a descrição. Essa é a versão nova, já um pouquinho mais repaginada, agora o usuário consegue colocar mais casas decimais aqui. Antes eu ia colocar só quatro casas decimais no custo, agora ele consegue colocar seis aqui no custo. Além disso, ele consegue exportar essa planilha para o Excel e importá-la de volta. Esse é o modelo da exportação da planilha. Então, aqui na própria planilha a gente exporta algumas validações que são feitas quando o usuário importar. Então, somente custo bruto unitário dessa planilha que vão ser considerados. Então, qualquer outra informação que o usuário altere não vai mudar no pedido de compra. O custo bruto por embalagem vai ser priorizado na importação. Por exemplo, se eu tenho um produto aqui, por exemplo, essa água Guará de um litro e meio e informei o custo para a caixa, que é o custo bruto por embalagem e o custo bruto unitário, o priorizado vai ser por embalagem e dividido pelo fator estoque. O unitário só vai ser considerado se ele não informar por embalagem. E custo vazio ou zerado vai ser ignorado. Aqui eu coloco outras validações também. Como vocês viram aqui em cima, tem o número do pedido na planilha exportada também. Então, o número do pedido da planilha tem que ser o mesmo número do pedido que você está importando na planilha, naquela que você clicou no link lá. O custo bruto unitário embalagem deve ser apenas números, então você não pode formar letras. E aí, além de ser número, tem que ser maior que zero, não pode ser valor negativo. E para cada linha do produto, pelo menos um dos custos ele tem que formar. Ou o custo por caixa ou o custo por unitário dele. Aí, todas essas alterações você só vai dar na negociação de compra. Então, ele estava aqui, ó, o custo bruto foi alterado e por onde foi alterado. Então, o usuário consegue rastrear isso. A gente colocou dois novos movimentos de ajuste e movimento logístico na consulta de ajustes de estoque e de trocas. Então, agora você consegue filtrar os movimentos que já tinham anteriormente. Agora eles estão listados aqui nesse relatório. E a gente também mudou o layout da versão mobile do RP. Essa era a versão antiga, que tinha, então, toda vez que você entrava no RP e a versão mobile era, essa era a sua visão. E agora, a partir da próxima versão, essa é a versão que o usuário vai ter. Então, já padronizado com a versão do PDA como era antes. E aqui, por último, que a gente tinha colocado, essa aqui é uma coisa que vai ajudar os clientes que trabalham com CD e com mercadoria. Qual que é a ideia? É que quando você faça uma distribuição logística de um produto que tem estoque no CD e não tem estoque na loja de destino, o sistema envia pelo menos um percentual mínimo para poder ter estoque na loja e começar a vender. Tem algumas validações. Então, o percentual é 5% do estoque do CD quando for fazer essa distribuição e tem algumas validações. Então, o produto tem que ter estoque no CD, na loja de destino, o estoque tem que estar zerado e ele tem que estar sem venda há pelo menos 42 dias. Essas são as validações para enviar o estoque mínimo. Se a gente esteve vendo nos últimos 30 dias, a sugestão é feita como era antes. Aí vai enviar baseado nas parâmetros que ele escolheu aqui. só nesse cenário que não teve venda nos últimos 42 dias e tem estoque no CD, então envia o percentual mínimo para a loja para começar a gerar o produto. E é isso, pessoal. Boa tarde, meu nome é Kayan, sou da equipe Taurus e eu vou apresentar as melhorias entregues nos últimos 15 dias do módulo financeiro. A gente vem desenvolvendo algumas melhorias referentes à API para a sincronização com sistemas de gestão de RH. O dessa última semana foi a API de folha de pagamento. Para utilizar essa API, como diz aqui a documentação, que a gente vai precisar de uma permissão, que é para incluir folha de pagamento que já existe no RP, e ele vai conseguir importar folha de pagamento do tipo de cálculo de funcionário ou de evento também. Aqui no próximo slide a gente tem um exemplo de uma folha de pagamento importada via API, ela já importa os eventos com o valor do seu respectivo funcionário. A gente fez esse relatório de fechamento de caixa, ele vai demonstrar o valor atual do fechamento de caixa. Um bom exemplo de uso dele é o do carro forte. Hoje o carro forte passa no mercado para a retirada de dinheiro no meio do dia. E o usuário precisa fazer a guia de carro forte e o correspondente bancário e informar o valor, só que ele ainda não conciliou a tesouraria. Então ele estipula um valor e no dia seguinte que a tesouraria é conciliada ele precisa estornar esses movimentos para poder fazer o valor correto. Com esse relatório ele vai saber o valor exato que ele vai ter que inserir no correspondente bancário na hora que o carro forte passar no mercado. Aqui no fluxo de caixa a gente incluiu uma linha de adiantamento a sócio. Ela é uma linha totalizadora que não vai compor o total, que é essa linha azul mais claro do fluxo de caixa. Essa linha de adiantamento a sócios, ela não vai compor a linha de previsto, a coluna de previsto, desculpe. Aqui no próximo slide a gente consegue ver melhor que ela também demonstra o saldo acumulado de tudo que tem adiantamento a sócio do fluxo de caixa e o saldo diário. Se não tiver saldo diário, ela vai demonstrar sempre o saldo acumulado. Como eu havia falado, na realizado e consecutivamente na diferença, não vai ter valor, porque quando for quitada uma duplicata de adiantamento a sócio, ela vai ser subtraída desse valor e vai passar a compor o valor da duplicata que já existe hoje no fluxo de caixa. Tem duas linhas também referente a empréstimo, concedido e tomado, que assim como a adiantamento a sócio, ela não vai ter previsto nem realizado. Assim que é criado o empréstimo, o valor já vai compor aqui. E aí quando o cliente criar uma duplicata daquele empréstimo, o valor vai ser subtraído daqui e vai passar a compor as linhas que já existem hoje no fluxo referente a empréstimo. Então ela também não compõe a coluna de realizado. Também foi incluída essa linha de valor de serviços a repassar. Como as outras todas, ela não compõe o total principal, ela é apenas um totalizador. E abrindo os detalhes dela, a gente vai conseguir verificar que tipo de serviço quer. Geralmente hoje, que mais é utilizado, é recarga de celular. Então vai poder ser visualizado a autorizadora, o percentual de comissão, o tipo de comissão e o valor. E é isso aí, obrigado. Olá pessoal, meu nome é Ricardo. Vou mostrar as melhorias e novidades do módulo de vendas, nesses últimos 15 dias. Foi feita a conta corrente do cliente. Uma das necessidades dos nossos clientes é controlar todos os débitos e créditos dos clientes. Então hoje a gente tem do fornecedor, então nós criamos do cliente. Isso vai ser bastante útil para a equipe, para os clientes de distribuidor. Então, ao selecionar o grupo econômico, são listados os clientes na tela. Uma opção de inclusão de valores. Já vem selecionado o cliente na tela, na opção. E o valor e a observação são obrigatórios, porque está incluindo esse valor. E o pedido do cliente como origem do valor que está sendo adicionado na conta corrente do cliente. Então são listados os pedidos como origem, caso ele queira selecionar algum. Aí pode colocar o valor que ele está inserindo, com base no valor do pedido, e uma informação adicional para deixar como histórico. Aí, na mesma listagem, tem a opção de visualizar os detalhes dos lançamentos. Então, são todos os lançamentos da conta corrente do cliente. E na parte inferior, tem a opção também de incluir dentro de onde são visualizados os saldos do cliente. Então tem a mesma opção da parte de consulta. Também fizemos a parte de acompanhamento de metas da distribuidora. É uma tela onde serão listadas informações da positivação do vendedor, com base nos dados do fabricante, das 10 marcas mais vendidas, da venda diária do vendedor, ou da equipe, ou de uma lista de produtos. Então, assim, nós fizemos um gráfico para exibir essas informações mensal, trimestral e bimestral. Então, a consulta, ela não tem por um período pré-definido. Então, assim, ela vem, você pode selecionar se eu quero pegar os dados mensal, bimestral ou trimestral. Sempre pensando assim, ah, se hoje é, vamos supor, se hoje é março, ele pega janeiro, fevereiro e março. Então é sempre os dois meses para trás e o mês atual. Mensal seria o mês atual que nós estamos. Sempre nessa forma de exibir os dados na tela. Na manutenção de produtos de venda externa, foi incluído a opção de exibir ou não os produtos que estão com venda externa. Na análise de crédito, incluímos a opção de visualizar as mensagens que são trocadas entre os módulos. Na análise de crédito, nós não tínhamos essa opção. Foi incluída, então, nesse iconezinho azul um pouco mais escuro. As mensagens que são cadastradas dentro do cadastro do cliente, na opção financeiro, nos dados observação e mensagem, tem um campo financeiro. Essas mensagens também são exibidas na tela. Então, por exemplo, lá, quando o usuário estiver na tela de análise de crédito e clicar em mensagens, será exibida por padrão essa mensagem porque ela é fixa do cadastro do cliente. Tem as mensagens que o pessoal adiciona e tem essa que é fixa, que vem do cadastro do cliente. Às vezes tem uma informação importante para o usuário visualizar, então elas são exibidas ali também. Na ordem de separação, havia uma necessidade do pessoal separar maior que o pedido, porque estava com problemas que sempre havia necessidade de ir lá, reabrir o pedido, então nós criamos uma permissão que ele vai poder separar uma quantidade maior do que foi pedido. Então, tendo a permissão, ele pode separar e tem um histórico de quanto foi pedido e de quanto foi separado com base no faturamento da nota. Tem algumas também melhorias que eu vou comentar aqui. Dentro do arquivo de atualização para o PDV, nós incluímos o preço de atacado. Para a opção de ETQ Web, incluímos também o preço de atacado para as etiquetas e leituras de recarga de celular dos cupons de vendas para algumas frentes de caixa. Se o pessoal tiver dúvida de qual frentes de caixa, é só ligar para a nossa equipe de suporte. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Falar as melhorias dos últimos 15 dias do e-commerce. A primeira delas é uma mudança ao adicionar o item no carrinho. A gente colocou uma guardia no botão. Então, quando o cliente adiciona, ele fica carregando e só depois que dá a mensagem que libera para ele adicionar de novo. Para não clicar várias vezes e não ter um feedback do que está acontecendo. A gente fez uma mudança na exibição de fotos indisponíveis. Antes mostrava uma imagem genérica, então aí está uma categoria, mas para cada categoria vai mostrar o ícone do departamento escrito foto indisponível embaixo. Então, nesse caso aí, mostra uma sacola com um pão dentro, mas dependendo de cada sessão vai mostrar diferente. A gente deu um destaque na parte de que não é realizado entrega. Então, logo na tela inicial a gente adicionou em vermelho falando que é para retirar e frisamos embaixo que não realizamos entrega para não ter dúvida. A gente alterou a cor do menu de subcategoria. Antes estava vermelho, então agora a gente está usando a cor primária de acordo com a versão do e-commerce. A gente fez um ajuste no e-mail de pedido recebido. Então, acrescentamos uma observação de que ele vai receber o valor total real da compra após a separação quando tem produtos de peso variável. Que ali a gente manda o total aproximado que depois vai ser confirmado. A gente também colocou o valor total e unitário no e-mail. Antes não mandava. A gente colocou o horário de funcionamento no rodapé da página inicial. A referência do produto, antes ela era exibida embaixo, ficava meio perdido. Então, agora a gente colocou ao lado da descrição do produto. Colocamos também as formas de pagamentos aceitas na loja. Na aba do navegador, agora a gente mostra o nome da loja e o ícone, correto. Na versão do celular, a gente trazia as categorias em cima. Então, quando o usuário estava comprando, ele tinha que descer todas as categorias em cada página para conseguir ver os produtos. Então, a gente inverteu, jogou elas embaixo, porque em cima já tem o menu de departamento. Então, ele passa primeiro os produtos, aí quando chega embaixo, ele pode mudar para uma subcategoria ou não, ou ir para a próxima página. Mudamos a cor da tag de ofertas, antes era azul, igual a de lançamento, não dava para distinguir, agora está diferente. Colocamos no topo do site uma mensagem de compre pelo site, retire na loja, para também frisar que é para retirar, não fazemos entrega. Agora tem a opção de recomprar um pedido, tanto na tela de consulta dos pedidos que o cliente fez, ou dentro do próprio pedido, ele pode recomprar, e aí os itens daquele pedido vão ser adicionados no carrinho, e se já tiver algum item no carrinho, ele faz um merge, ele adiciona o item que você já tinha no carrinho, mais o que foi comprado, e aí ele pode alterar a quantidade, remover, mas aí ele já tem uma base com o pedido anterior. Então, se ele sempre faz a mesma compra, ele pode ficar recomprando sempre o mesmo pedido. Incluímos a observação nos itens de peso variável, então agora quando ele comprar algum item que é por quilo, ele pode informar alguma observação. Então, ah, vai comprar banana, ele pode falar, eu quero mais verde, mais madura, pode detalhar como quer o item. Habilitamos também um ambiente de homologação, tanto do RP e do e-commerce, para poder fazer o teste de ponta a ponta, e agora a marca de produtos é opcional. Antes, quando cadastrava o produto era obrigatório informar a marca, agora ela é opcional também, aí ele só não aparece na categoria, no combinho que tem lá de marcas, mas vai habilitar normalmente. E é isso. Aplausos. 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 Aplausos.